Música Fala, Norinhas! Eu sou a Ana Luísa. Eu sou o Grai. E nós somos o canal Luz Ideias! Música Superando as subidas e descidas da estrada que corta a serra, estacionamos o carro no ponto mais conveniente para iniciar a descida a pé até a praia do Cortinho da Rábida. Música Para quem tem dificuldade de locomoção, existe um serviço de tuk-tuks que sobem e descem a nadeira, deixando os visitantes já bem pertinho da praia. Música Os tons de azul e verde lá do alto já davam o tom do que iríamos encontrar mais abaixo. Música Bom, gente, estamos aqui descendo a estradinha para a gente acessar a praia do Cortinho da Rábida. E lá atrás dá para ver a Península de Troia. Infelizmente a gente ainda não fomos, mas com certeza está na nossa lista de praias, de região para a gente visitar. Música Impossível não notar à direita a fortaleza da Nossa Senhora da Rábida, uma fortificação do século XVII que servia para proteger a costa portuguesa das constantes pilhagens feitas por corsários mouros. Atualmente a estrutura abriga o Museu Oceanográfico. Música Música E chegamos, gente, finalmente chegamos no Portinho da Rábida. Essa praia paradisíaca realmente é de tirar o fôlego. Então vocês já podem ver, né, começando aqui as gravações, essa beleza de água, essa praia incrível paradisíaca aqui atrás da gente. E como foi esse percurso? Pois é, de Lisboa até aqui a Serra da Rábida, que a gente tem terminado uns 30, 40 minutos. Depois a gente estacionou o carro na estrada e veio descendo essa ladeirinha, né, essa estrada secundária, que dá acesso à praia, né. A gente tem notado que tem muito tutsu, moto e van, e carro particular também que desce aqui, né. E a gente não sabe nem porquê, né, como conseguem. É, mas deve ser algum vínculo com os hotéis que tem aqui dentro. Ou moradores, de repente. Ou então restaurante, então, o fato é que nós, relis mortais, tivemos que estacionar lá em cima da estrada e viemos andando, como muitas outras pessoas também, né, que estão indo em direção à praia. E é isso, a gente tá aqui só admirando essa beleza natural, esses contrastes de verde com azul. É verdade, vale cada segundo, né, essa descida, porque em cada cantinho tem, né, uma paisagem tirar o fôlego. A gente vai compartilhar todo dia aí com vocês. Acompanha a gente. Vem! O Portinho da Rábida conta com pelo menos seis restaurantes que, entre outros pratos, servem peixe e frutos do mar muito frescos. Bom, gente, a Praia do Portinho da Rábida é só uma das praias aqui da Serra da Rábida. A gente já foi, né, como vocês acompanharam, as praias de Galapos e Galapinhos. E temos também a Praia da Figueirinha, a Praia dos Coelhos, enfim, são diversas praias. E vale a pena vir de carro, né? Claro que tem algumas linhas de autocarro, né, ou ônibus, que passam aqui na região, mas o ideal mesmo pra você ter liberdade, né, autonomia pra desbravar esses bocetinhos, é legal que se venha de carro. Mas vale a cada instante, né, incrível, desde lá de cima as paisagens, até aqui embaixo, quando a gente chega às praias, é realmente um paraíso. Com uma água tão calma e límpida quanto a da Baia do Portinho da Rábida, são muito favoráveis às práticas de stand-up, paddle, kayak e mergulho. A caça submarina é um paraíso. A caça submarina é proibida nesse trecho da costa, porque o fundo do mar também é considerado reserva natural. A qualidade e beleza dessas águas impressionam tanto turistas quanto locais. A qualidade e beleza das paraíso. E essas praias aqui contam com a proteção e o isolamento exatamente da Serra da Rábida aqui, né? Essa cordilheira, enfim, esse conjunto de montanhas que guarda essas pérolas incríveis aqui da costa portuguesa. A maré baixa nos convidou para um passeio entre as pedras. Música E a Praia do Portinho da Rábida representa aqui a junção, o encontro de mar e montanha que está inserido aqui no Parque Natural da Rábida. Foi eleita em 2010 como uma das sete maravilhas naturais de Portugal. Então, realmente, essa beleza toda está bem preservada, assim como as outras praias aqui do entorno e vale a pena a visita, a gente recomenda bastante. Então, gente, pode funcionar meio óbvio, mas o ideal é chegar cedo, né? Na praia, porque tinha um dia de praia. A gente chegou à volta das dez e meia, tem que sair pelo meio da tarde. A gente tem uma série de restaurantes aqui ao longo da orla. A gente também trouxe nossos lanchinhos, nossas bebidas. Mas é isso, é pensado, né? Feito para você passar o dia. A gente também pretende não voltar muito tarde, né? Para evitar o trânsito da volta da praia. A Ponte 25 de Abril, como muita gente sabe, fica bastante engarrafada. Então, é isso, faltam umas quatro e meia, cinco horas e a gente pretende já estar na estrada voltando para casa. E daqui da praia do Portinho da Rábida, você também pode ter acesso à Praia dos Coelhos, a Praia dos Galapinhos e a Praia dos Galapos. Então, se você seguir nessa direção, né? E cruzar aquela encosta ali, seja a pé, seja a nados, de preferência na maré baixa, né? Você consegue alcançar essas outras praias. Espetacular, né não? Todas elas belíssimas, assim como a mandata do Portinho da Rábida. A gente observou que mais de 90% da nossa audiência não é inscrita no canal. Contamos com a sua curtida, comentário e inscrição. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!